Música Para acabar com os focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue e a febre chikungunya, foi feita uma mobilização nacional, reforço de mutirões de limpeza e alertas sobre a importância de verificar se as caixas d'água estão fechadas. Veja agora na reportagem da NBR. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda, a forma como combatemos os focos do mosquito. Música No dia D de mobilização de combate a dengue e a febre chikungunya, foram realizadas atividades como mutirões de limpeza, panfletagem e abordagens com orientações sobre como evitar as doenças. A professora Rita de Cássia, moradora do Jardim Botânico, a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília, conta que na sua família várias pessoas tiveram dengue. E o motivo foi o descuido de um vizinho. A piscina ficou descoberta e aí a gente descobriu que lá tinha um foco, né, de dengue, do mosquito da dengue. E a pessoa não está nem aí e não sabe o mal que está causando. Para o gerente de vigilância ambiental do governo do Distrito Federal, a informação é a chave para a mudança de comportamento das pessoas. Como 80% dos focos dos mosquitos estão nas residências, a mobilização da população tem um papel fundamental. Se a população, o morador, ele tirar durante um dia da semana, 10 minutos, para estar eliminando toda a água parada que existia na residência, ele quebra o ciclo de reprodução do mosquito, que é de zero a 10 dias. A estudante Amanda, de 8 anos, aprendeu a lição. Se eu ver a água parada, eu vou falar para minha mãe ou para o meu pai, para eles não deixarem a água parada, porque senão atraem mosquitos. O número de casos registrados de dengue caiu 61% de janeiro a 15 de novembro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Passou de quase 1 milhão e meio para 566 mil casos registrados. Todas as regiões do país apresentaram redução no número de casos. Nós tivemos excelentes resultados este ano em relação à dengue em praticamente todo o Brasil. Redução de óbitos, redução do número de casos. Mas nós precisamos fazer a lição de casa. Nós teremos um segundo dia D, em 8 de fevereiro, mas se nós não fizermos a lição de casa agora, a ameaça vai se concretizar e nós teremos graves consequências. Portanto, cada um tem que fazer a sua parte. Legenda Adriana Zanotto